Eu comprei o Omnitrix do Ben 10 E olha só que da hora, quando a gente aperta esse botão Ele sobe e você consegue selecionar os monstros Temos vários alienígenas Temos o Chamas, Quatro Braços Dentre vários outros E eu vou provar pra vocês que eu consigo me transformar no alienígena Transformar em um alienígena? Isso não é possível, Biel Então eu vou me transformar E se vocês desde casa estão comigo, se inscreve aqui no canal e deixa o like Tá na hora de virar herói? Gato, Biel Se inscreve no canal